Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, no programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia, falando um pouco sobre Libras, né? Libras. Essa parte que você falou tem um sinal que diz, essa aqui é perguntar, né? Perguntar, é um sinal de perguntar. Isso aqui no Brasil é usado em todo o estado ou tem uma diferença, alguns sinais? Olha, alguns sinais, como toda língua também, existem a variação dialetal, variação linguística, variação regional, existem as variações, como toda língua natural, língua orgânica, né? Então, esse sinal, por exemplo, é perguntar, em todo o Brasil você utiliza esse sinal, mas existem outros que ocorrem uma modificação. Então, em 2009, eu saí de Fortaleza e abandonei tudo. Na época, eu tinha três empregos, eu trabalhava na FLATED, que é a Faculdade Latino-Americana de Educação, como professor de Libras. Eu trabalhava na exata, eu era contratado pela exata consultoria para dar consultorias em alguns municípios do Ceará, como capacitação de professores. E dava aula no estado, com turmas de surdos. E eu peguei, um ano eu peguei uma turma de ouvintes. Mas, assim, o meu foco mesmo era trabalhar com turmas propriamente, assim, de surdos. Crianças surdas, eu já trabalhei com a alfabetação de crianças surdas, de adultos surdos, que foi super interessante. Foi uma experiência emocionante, para falar a verdade. É mais complicado para o adulto? Bom, para quem sabe, quem eleciona direto na língua do surdo, não é complicado, não. Não é complicado. Por isso que eles lutam por escolas bilíngues que os professores ministrem direto na sua língua. E essa oportunidade de viajar para os Estados Unidos, para realmente buscar mais o conhecimento, você foi com o objetivo de estudar ou foi um convite e lá você associou? Em 2009, eu fui para... abandonei tudo, literalmente eu abandonei tudo aqui em Fortaleza e fui tentar um vestibular na UFSC, na Federal de Santa Catarina, que era a primeira turma, eu faço parte da primeira turma presencial de Libras, de Letras Libras da Federal. E dentro dessa primeira turma, eu tive muitas oportunidades. Uma delas foi o mestrado. Eu fiz o mestrado na Federal, também de Santa Catarina, na área de estudos da tradução, do campo disciplinado dos estudos da tradução. E rolou uma bolsa, uma bolsa para a Gallaudet, que é a primeira universidade das Américas. É uma universidade, sei lá, ela deve ter quase 200 anos de vida, né? Então, a universidade, na minha área, ela é a mais importante, que é a Gallaudet, em Washington DC. Quer dizer que você, na verdade, é o primeiro cearense... É, exatamente. Sou o primeiro cearense a estudar nessa universidade. Trabalha como intérprete também? Aqui chega um cara de fora, que precisa, ele se lhe procura? Essa é uma boa pergunta, porque eu, particularmente, não gosto de interpretar. Sério, cara? Eu sou tradutor. Tem uma diferença de tradução e interpretação. O tradutor é aquele que pega o idioma... Tem mais tempo. Por exemplo, você faz um trabalho, meio vídeo, né? Mas em Libras é mais assim, vídeo, você pega o vídeo e faz a tradução no papel. Mas eu também trabalho com escrita de sinais. Sim. Então, o meu trabalho, a minha dissertação, foi a tradução do primeiro artigo acadêmico em escrita de sinais. Eu fiz a tradução, o artigo era todo em escrita de sinais, eu peguei esse artigo e fiz a tradução para o português. Legal, cara. E o interessante disso tudo, né? Porque a partir daí você pode ter até essa parte de estudar os astros, de estudar na verdade... Mas antes disso, por favor, deixa eu te falar uma coisa. Você me perguntou sobre esse sinal aqui, né? Ah, é, o sinal escorregou, passou de fim, né? Aconteceu uma coisa muito interessante na gala, que na primeira aula, eu estava meio confuso ainda, ainda no começo, nas primeiras aulas que eu estava acostumado a assistir a aula. Em Santa Catarina, eu tinha aula, todas as aulas eram em Libras. E quando eu cheguei lá... Em Santa Catarina, eu preparava para ir para lá ou simplesmente não, né? Não, não, não. Não que prepare, mas você já tem uma bagagem. Uma bagagem. O foco não era muito bem preparado. Então, quando eu cheguei na sala de aula, eu fui fazer uma pergunta para a professora. E eu já tenho essa cara aqui de garoto não bonzinho, né? Mas engano, eu sou bonzinho. E eu levantei a mão e fui fazer uma pergunta para a professora. Ele fez assim, tipo, posso perguntar? Aí ela fez assim. Vai me matar. Ela fez, exatamente. Esse sinal em ASL é matar. Vai meter ele bala na bichinha. Aí ela disse assim, aí quando eu vi, eu olhei para todo mundo e todo mundo assustado, né? Esse sinal é de matar, assim, assassinar em ASL. E aqui é perguntar. Aí eu lembrei, na mesma hora, quando eu vi a reação de todo mundo, né? Aí eu fiz a pergunta certa. E como é o certo? É assim. Perguntar. Ah, tem que... Eu te pergunto e você me pergunta. Cara, que legal, né? É um sinal de... Um verbo de concordância. A galera gosta de matar dentro das salas de aula mesmo, aí tu fez isso. Pois é, né? E quando eu fiz isso, eu li a reação de todo mundo. Então, é bem complicado. Alguns sinais são bem parecidos e outros são... Outra coisa super interessante. Todo mundo pensa que esse sinal, isso daqui é universal. O que é isso para ti? Não, né? Não. Em Libras, tu acha que é o quê? Não. Não. E ASL? Where? Onde? Onde? Onde é que tu tá? É procurando, é? Então, toda vez que eu negava alguma coisa no início, eu fazia isso. Aí, as pessoas ficavam olhando assim para mim. Aí, depois, ah, eu lembrava e fazia. Assim. Assim, é? Em ASL, é... Não. Assim, não. Esse cara é interessante. Aí, eu passei muitas situações super engraçadas, assim, de confundir, de misturar ASL com Libras. E, na volta, eu também misturava. Eu comecei... É muito complicado você pegar as duas línguas que você aprende e tá usando todos os dias e separado. Então, quando eu voltei para o Brasil, também, ocorreram várias outras... O sinal de água. Aqui, é assim. Lá, é quem? Então, quando eu queria água, eu fazia isso aqui. Aí, o cara, quem o quê? Aí, eu desculpa. E o interessante, né? Que a partir daí, eu conversando com você, até mesmo nos bastidores, assim, conhecendo um pouco mais sobre a sua história, você falou que, através dos sinais, conseguiu levar para o centro de observatório, né? A de observação. Exatamente. Como tudo na minha vida, eu gosto de fazer... É diferente, né? Até o nome. Eu gosto de fazer essa interface, como dizem, né? Que é pegar uma área, outra área e tentar, de alguma forma, juntar. E eu participo de um grupo na UFSC, chamado Géia, né? Que é o Grupo de Estudos Astronômicos, já faz um tempo, já. E dentro do Géia tem um planetário. E eu fui o primeiro cara a fazer uma interpretação de uma sessão de planetário. Tudo escuro. Tudo escuro. Pois é, né? Esse era o problema. Então, eu tive que arrumar alguma estratégia para fazer essa interpretação. Ah, legal. E uma das estratégias que eu consegui, assim, de primeira, né? Foi fazer a tradução, a primeira tradução do que é dito. E pegar os blocos semânticos, assim, de significado. O cara tá começando a falar, por exemplo, de galáxia. Então, eu vou pegar todo esse bloco de galáxia. Vou deixar passar o filme. Depois, quando passa esse filme, acendem as luzes. Foca no intérprete. O intérprete faz a interpretação. Todos os surdos olham. E depois fecham e voltam de novo. Então, fizemos mais ou menos nove pausas. O surdo olhava, via o filme. Depois, ele via o intérprete. Eu fazia a interpretação. Depois, ele voltava de novo. Legal, cara. E deu certo, né? Pode ser que apareçam outros tipos de estratégias. Não sei. Pode ser que coloque uma tela de intérprete nas projeções. Mas aí, é muito. É muita grana. E não sei se ia ser legal. Porque a cúpula, ela tem esse formato aqui, né? Ou lá, não sei. Então, não sei como é que sairia. Mas, desse jeito, deu certo, sim. Então, para finalizar o quadro, vou chamar aqui o break aqui, o comercial. E você também chama ali. Eu primeiro falo, depois tu chama o sinal. Vamos lá, um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais. Está na rede, está na mídia. Agora é contigo. Tchau. 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 Tchau.